O ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou ao programa Pânico seu retorno ao Brasil nesta quinta-feira, 30 de março. Segundo ele, 7h15 da manhã de quinta-feira estará em Brasília. Parece que você tem... Ele tá aqui... Acho nada melhor do que o próprio presidente responder... Mas tá ao vivo? Isso tá ao vivo? É, tá ao vivo. Alô, alô, Bolsonaro, você tá ao vivo? Eu não acredito... Tá ao vivo. Que horas são aí em Orlando? Menos uma hora aqui. Menos uma hora. Então são 12h24. Bolsonaro, é o seguinte, o que todo mundo tá querendo saber, você vai voltar mesmo, parece que é quinta-feira, não é isso? É, a semana passada, antes desse problema aí do... Que apareceu aí desse plano aí pra sequestrar e sequestrar o senador, eu já tinha comprado a passagem para quarta-feira agora, à noite, com previsão de pousar 7h15 da manhã em Brasília. Então, por enquanto, o plano tá no certo. Bolsonaro disse que vai se reunir com o Partido Liberal e discutir as estratégias de sua futura atuação na política brasileira. O ex-presidente afirma que está sem mandato, mas que não está aposentado. 7h15 da manhã, você vai estar em Brasília agora, quinta-feira. Quinta-feira, positivo. Caramba, Bolsonaro. Volta, retornando a uma normalidade, vamos assim dizer, né? No momento eu tô sem mandato, obviamente, mas não estou aposentado. Então, a gente, vamos abrir pro partido, nosso partido tem praticamente 20% das cadeiras na Câmara e Senado, e nós vamos ver qual é a nossa estratégia, não pelo partido, mas pelo país, como nós podemos melhor nos apresentar aí no Brasil. Reafirmando que a direita política tornou-se muito forte e várias lideranças despontaram, ele citou como exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e enfatizou que não tem ambição pelo poder. O ex-presidente estimula a participação de mais jovens na política. Olha, da minha parte, eu não assumi isso tudo pra mim. Eu ajudei a que aparecesse lideranças. É o nome mais conhecido. Quem era o Tarcísio, por exemplo? O Tarcísio é um excelente profissional. Fez a academia militar, tá atrás, fez o INICOM, passou o concurso pra academia. Ele tem um QI, foi direjado, um excelente gestor, e não tinha experiência política. Entrou na política, o Tarcísio foi descoberto. O que eu vejo daqui de fora, é que ele tá fazendo um muito bom trabalho em São Paulo. É uma liderança que ele fica no radar de todo mundo. Ele não tem ambição pelo poder. Então nós colaboramos com várias lideranças pelo Brasil, outras que estão um pouco mais adormecidas ainda, mas estão indo muito bem. Tem o Rogério Marinho, lá do Rio de Janeiro do Norte. Para o Brasil todo, deputados, senadores, etc. Bolsonaro voltou a criticar a esquerda ao citar estados brasileiros que mais se desenvolveram nos últimos anos. E lamenta que os estados administrados pela esquerda permanecem em lamentável situação. Pois tem informação de quatro estados do Brasil que estão em pleno emprego. Chega próximo dos 4% do pleno emprego. Quais são os estados? Rondônia, os dois Mato Grosso e Santa Catarina. Eu pergunto, a esquerda admissou esses países? Qual deveriam ser os estados melhores do Brasil? Eu devia ser do Nordeste. É onde a esquerda domina há aproximadamente 20 anos. E é exatamente o contrário. A gente começa a ver onde é que está o erro. É a questão da administração. Como essas pessoas investiram na questão de conhecimento, educação nesses estados? Quais são os estados que têm mais programas sociais? E você começa a ver quem administrou os estados ao longo dos últimos 15, 20 anos. E vê que a esquerda não está num bom caminho. Gostaria que falassem, olha, a Bahia é o melhor estado do Brasil, o Pernambuco, o Piauí, o PT, o PSB, o PDT. O ex-presidente criticou o governo do suposto presidente Lula. Segundo ele, o Brasil corre o risco de uma venezuelização. E isso pode ser irreversível para o nosso país. A economia não o perdoa jamais. E se um país onde a economia não roda, vai faltar dinheiro para todo mundo. Então essas pessoas aí, foi na raivinha, o capitão tem fama de truculento, sem educação, fala palavrão, é ditador, quer dar um golpe. Quer dar um golpe, teria dado enquanto era presidente, né? Mas jamais passou pela cabeça da gente. Então são pessoas que projetam um mundo ideal na sua frente, mas apenas o telhado da casa, não tem ali certo. E a gente acompanha, eu não estou parado aqui, eu estou, ligo para muita gente do Brasil, assisto de vez em quando a página do programa de vocês, e a gente está vendo aqui que, lamentavelmente, nós estamos entrando num buraco aí que pode ser difícil de sair dele. Chega um ponto de uma venezuela da vida, você não sai mais. O que eu mais encontro aqui de fora do Brasil é só o venezuelano. Encontrei um jovem de 20 anos de idade, conversando comigo, eu falei, está sozinho aqui, ele falou, seu pai vai voltar, ele falou, não. Não, quer dizer, já não tem mais na cabeça dele, não tem como você recuperar mais da venezuela. Quem está dentro da venezuela? Tem rússia lá dentro, tem chinês, tem cubano, tem lá os coletivos, tem tudo que não presta lá dentro. E é o país mais rico do mundo em reserva de controle. Para mais conteúdo sobre política, acesse o canal Tony Rodrigues Além da Notícia, verifique sua inscrição e compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e admiradores.